Momento do agronegócio com o Doutor da Roça, Caius Godoy, um oferecimento de Agrobox, assessoria e capital em agronegócios. Alô meu povo, o Doutor da Roça aqui outra vez, hoje um pouquinho diferente, vou contar pra vocês agora já uma história minha. Bom dia, na verdade nesses anos aí, gente, artigos, hoje em dia o tal do webinário, os zooms, os calls da vida aí, a gente faz algumas lives e por aí afora. Uma coisa que me perguntam muito, que eu consegui ver que realmente são repetidas as perguntas indiferentes dos públicos é Doutor, como o senhor entrou no agronegócio, né? Por que que o senhor está aí? Então eu vou aproveitar pra gravar esse vídeo, vai demorar um tiquinho a mais do que os outros, não vai ser uma prozinha, vai ser uma prosa, mas não vai ser uma prosona também. Mas eu vou tentar aqui resumir pra vocês. Primeira coisa que eu quero deixar assim, bem clara, eu não entrei no agronegócio, gente, na verdade é essa, eu não entrei no agronegócio. Eu já nasci com o agronegócio dentro de mim, né? E é bem diferente uma coisa da outra. Eu venho, a minha família é de uma cidadezinha desse tamanho, que tem 11.500 habitantes com nós, contando até hoje, mesmo não estando lá. Então assim, é uma cidadezinha pequena, se chama Duartina, e ali eu tive o contato, aquelas férias de criança, a gente passava com a bota, Foi onde tudo começou, a paixão por esses bichos que vocês estão vendo aqui atrás, tá vendo? Ah, rapaz, como eu gosto desse trem. Então tudo isso começou lá atrás. Então o agronegócio, ele faz parte da minha vida, desde quando eu era desse tamanho, gente. E aí eu me formei, eu fiz as duas faculdades, eu fiz administração, eu fiz direito, e sempre busquei atuar com o agronegócio. Na minha barba branca, eu hoje consegui unir o que se chama do útil ao agradável, que é estar no agronegócio. Agora, pô doutor, então se eu não sou, se eu não tenho pé vermelho, se eu não tenho toco vió, se eu não fumo para ele, se eu não tenho caminhonete, não tem contato? Claro que tem. Não tenho dúvida alguma que você também entra. E como que eu entro, então? Na verdade, eu vou ser bem sincero contigo, se você está entrando em algum negócio só para ganhar dinheiro, você pode até ganhar, claro, não tenho nem dúvida disso. Mas entrar e se manter tem uma distância muito longa uma coisa da outra, sabe? A gente, quando a gente faz o que gosta, dinheiro é sempre consequência. E há cinco anos aproximadamente, a água é pobre, a água é tech, a água é tudo. O agro, graças a Deus, nós, da minha família, os produtores rurais, tiveram, pelo menos, entre aço, um reconhecimento que o agronegócio carrega esse país nas costas. Então, houve esse movimento, esse boom de todo mundo querer, pô, quero trabalhar no agro de alguma forma, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E tem espaço para todo mundo, o agronegócio no Brasil é gigantesco. Então, como que eu entrei? Então, agora vamos falar que eu entrei. Eu entrei da seguinte forma, profissionalmente. Eu entrei escrevendo artigos. Ah, escrever artigo é muito bacana. Eu acho que é uma das melhores coisas. Mas não adianta você querer sair no estado de São Paulo, no valor econômico, na exames, não. Seja onde for, isto é, eu não ganho dinheiro de ninguém para ficar falando o nome deles aqui, não. Mas não adianta você fazer isso. Você tem que sair na folhetinha da cooperativa A, B e C, que é onde o produtor rural tem acesso. É onde ele busca a informação. Então, você chega na cooperativa, na associação, no sindicato, seja onde for da sua região, e vê como ele se comunica com o produtor rural, como ele se comunica com a indústria do agronegócio. E aí sim, você fala, é aqui. Ah, é por conta do quê? De um panfleto, é um jornal, é um e-mail, eu não sei. Mas é ali que você tem que entrar. E, obviamente, aí você vai tentar pegar o seu artigo, que você vai desenvolver o tema, e colocar isso. Eu, graças a Deus, hoje sou abençoado e tenho os meus artigos, vamos dizer assim, nos grandes portais aí do agronegócio, né? Então, hoje me pedem, eu tenho hoje o privilégio de ter alguma coisa na AgriFlow, Notícias Agrícolas, AgroAdvice, AgroLink, então, por aí afora. Então, assim, é muito interessante a gente iniciar com o artigo, com o texto, levar informação, agregar conhecimento ao produtor rural. E aí você começa a ter esse retorno, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Obviamente, você escrever de uma maneira simples, porque quem está lendo, lê de uma maneira simples. Advogados, nós, advogados, gostamos de usar o juridiquês, coisas do tipo. E isso não faz sentido dentro do agronegócio. Então, busque, não precisa ser como andar de bota, de fivela, ser doutor da roça. Claro que não. Você não precisa transformar a sua personalidade. Eu não sou assim. Perdão, eu não estou assim. Eu sou assim. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Há espaço para todo mundo. Eu acho muito legal que a gente fortaleça, cresça, se una, e transforme esse agronegócio, profissionalize cada vez mais dentro e fora da porteira. Por que precisar, contem comigo, doutor da roça. Eu estou à disposição. Está aí, aqui embaixo, na descrição. Tem todos os contatos. E vamos embora. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. E tchau, obrigado. Ah, meu povo, não esquece não, hein? Se inscreve, comenta, compartilha. Ajuda nós para o canal crescer, porque é tudo de bom. Obrigado.